Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vlog aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro. E agora já são meio-dia, tô começando a dar almoço pra Lelê, deixei o almoço impuduco, mas até agora ele não foi lá. De uma a gente saiu, foi resolver umas coisinhas na rua com a Letícia, aí acabou que eu nem filmei nada. Aqui o tempo tá num abre e fecha, gente. Acordei com sol delícia, já chuviscou, fechou tudo, agora abriu novamente. Então bora lá, né? Porque eu tenho coisa pra fazer. Tem um monte de coisinhas assim miudinhas, tá? Pra tá resolvendo dentro de casa, um armáriozinho, uma coisa ou outra, que eu preciso tá fazendo hoje. Espero muito que vocês gostem, fiquem aí comigo, não esqueçam só de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar. Então vambora pro vídeo comigo? Entrando agora aqui no meu quarto, vou trocar roupa de cama, não fiz nada aqui, gente, no quarto que começou aí cedo, né? E tinha que trocar roupa de cama, trocar tudo, então assim eu nem enjeitei nada. Então agora eu acabei de dar almoço pra Lelê, é um seio, olha ali como é que tá, pelo espelho, vocês tão vendo. Uma zona, então vou trocar tudo aqui, tirar pó, né? Aproveitar e limpar ventilador, linda, aquela faxinha boa, geralzinha por aqui. E mostro pra vocês o resultado. Gente, eu amei, olha a caminha, como é que ficou com a minha aposta da semana. Eu adorei, gente. Agora eu vou tirar pó, né, porque eu gosto primeiro de forrar a cama, porque levanta a poeirinha, né, do tecido e tudo, aí depois que a cama tá prontinha, é que eu gosto de tirar o pó. Eu amei, eu nem coloquei colcha, vocês acreditam? Só que é aquele lençol de cima, sabe quando você compra o lençol de baixo, as duas foram e o lençol de cima, né? Eu costumo não usar o lençol de cima. Esse aqui eu, tipo, nunca nem usei pra forrar a cama. Eu uso assim pra quando vem... As pessoas dormiam em casa, né, tipo forrar os colchonetes, forrar um lençol, ou a pessoa se cobrir com um lençolzinho, ou separa uma lentinha quando tá mais frio, enfim. Eu sempre forro com colcha e hoje eu resolvi errar, então eu enrola das minhas colchas, gente, preciso comprar umas colchas novas. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Acho que eu vou tentar aqui. Aí botei esse azulzinho e eu amei. Agora eu vou catar ali, ó, que eu tirei. E arrumar aqui e limpar o quartinho. Amei, gente, adoro azul. O que vocês acharam? Comentem aí pra mim, se vocês gostaram da minha caminha da semana. O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? E aí O que vocês acharam? E aí O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Oiê Tava filmando ela Sem ela ver E depois ela me viu Deixa eu botar aqui o travesseirinho do Duque no lugar Porque já secou o chão, ó Eu deixo aqui Ai, peraí Apesar de que ele roda a noite inteira, né? Ele deita aqui Daqui a pouco ele dá a volta Deita lá do lado do papai Gente, tá armando um temporal Cada trovão que tá dando Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês Olha Olha isso Como que tá Pra cá tá bem mais claro, né? Mas ali, olha isso Meu Deus Acabei agora de limpar o chão todinho Ai, que delícia, né, gente? Eu amo andar descalço dentro de casa E o chãozinho limpinho Você sem sentir terra, sem sentir poeira Melhor ainda, né? Então aqui tá tudo belezinha Quarto da Lelê também Banheiro também Eu lavei ele todinho ontem, né? Mas eu acabei de aspirar também Passar um paninho Aqui no quarto do Lucas Eu só passei o pano no chão Falta ele arrumar a cama dele Toda descabelada Mas tô aqui Dei uma sentadinha aqui Pra dar uma descansada Porque, tipo, Dei uma acelerada boa aí Fiz um montão de coisa, né? De casa, assim Rápido, sabe? E aí, agora Dei uma sentada aqui Aquela chuva toda Que armou Não caiu uma gota Pois é, acredito? Pois é Graças a Deus Porque agora tem que sair Com o Lucas A gente vai pro dentista Então vou dar uma ajeitada aqui, né? Pra poder ir pro dentista Com ele E aí, quando eu voltar Eu vejo o seu Começo já Dando uma organizada Nos armários lá Que eu quero da cozinha, né? Ver se vai dar tempo também Por causa de horário de janta Mas apesar de que a janta Tá bem adiantada Eu tenho já o franguinho desfiado E eu vou fazer uma omelete Bem recheadona De frango e de queijo Com salada E a empim frito Vai ser essa a nossa jantinha De hoje Aí Eu filmo pra vocês Mas não tem muito o que gravar Já tá tudo prontinho Tudo encaminhado, né? Só montar mesmo na hora, tá? Mas eu te mostro prontinho Como é que vai ficar Então agora eu vou lá Pro dentista Tá marcadinho agora Pra mim e pro Lucas Depois eu volto E continuo aqui os afazeres, tá? E mostro pra vocês E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Azeite, sabe? E aí... A gente tá comendo bastante esse molhinho. Só que eu quero fazer um com iogurte que eu vi também, sabe? Fica bem bom. Então, vamos dar uma diferenciada aí. Prontinho, gente. Olha o meu pratinho aí. A omelete de franguinho com queijo, saladinha e o empim frito delícia. Finalizando o vlog por aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso dia. Não esqueça de deixar o like pra mim, que é muito importante. Deixando o like aí o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. E entrega ele pra mais pessoas, sabe? Não fica paradinho o vídeo. Ele fica rodando. Então, me ajuda demais, tá? Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aperta aqui embaixo pra se inscrever e fazer parte aqui da nossa família, tá bom? E não esqueçam também de comentar, que eu adoro interagir com vocês. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.